E aí pessoal, tranquilo? Canaltech Tutorial com mais vídeo aqui pra vocês e hoje nós vamos mostrar aí o celular game da ASUS, beleza? Vamos estar falando um pouquinho mais aí desse celular que é um ótimo aparelho pra você que procura um celular game aí pra estar jogando, beleza? Fica comigo até o final que esse vídeo aqui é super rápido, beleza? Mas antes pessoal, já quero aqui pedir a sua ajuda num like que é muito importante pra nós. Então, já mete o dedo num like pra nos ajudar, antes que você se esqueça, antes aí que você sair desse vídeo já deixa o seu like pra nos ajudar, beleza galera? Se você é novo por aqui, gosta de dica de games, gosta de dica de jogos e também gosta de vídeos e tutoriais de celulares, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações se você gosta desse assunto, beleza galera? Bom, então é isso aí, o seu like que eu quero estar mostrando aqui é o smartphone da ASUS, tá? O Zenfone 5Z, beleza galera? Bom, como vocês podem ver aí na foto já, dá pra ver que tem um ótimo design e tem uma ótima tela, galera. Então é show de bola pra quem quer uma tela grande pra jogar, beleza galera? Um ótimo celular, beleza? Tem uma tela aí de 6.2 polegadas e é Full HD Plus, galera. Então, ou seja, os seus jogos vão ter uma ótima resolução. Ele tá custando esse preço aqui R$3.349, tá? Lembrando que esse vídeo não é do celular mais barato, tá? Nós temos outros vídeos aí de celulares games barato. Esse vídeo aqui é por custo-benefício. Então, ou seja, pelos benefícios desse aparelho é uma ótima recomendação. Se você quer jogar os seus jogos aí na qualidade máxima, aí do médio pra cima, do médio pro ultra, então galera, você tem que investir. Beleza? Lembrando que tem celulares mais baratos. Se você quiser ver outros vídeos, é só acessar nosso canal que nós temos mais vídeos de celulares games. Bom, então como vocês podem ver, tem uma tela gigantesca, cerca de 90% da sua parte frontal tomada pela sua tela. Ele lembra muito o iPhone X, o design dele lembra muito o iPhone X e o processador dele é igual o do iPhone também, o iPhone X, beleza? Com relação à bateria, tem uma bateria gigantesca de 3.300 mAh, beleza? Então, ou seja, uma bateria aí que você pode jogar horas e horas sem precisar carregar, beleza? Você rolando a página até lá embaixo, você vai ver mais detalhes aí acerca do produto, beleza? E você vai ver aqui a ficha técnica do aparelho. Ele tem um ótimo processador, Qualcomm Snapdragon, beleza? Então, é um ótimo processador. Tem 128 GB de memória interna, tá? E também tem 6 GB de memória RAM. Então, tem espaço pra caramba, beleza, galera? Tem aí o tamanho do disco de 6.6.2, tem uma resolução de 1080 x 2246, tá? Então, ou seja, vai ter uma ótima resolução aí os seus jogos, beleza, galera? Tem um ótimo hardware também, então é top esse celular aqui, tá? Então, vale a pena você estar conhecendo aí esse aparelho aí, o smartphone da Asus, o Zenfone 5Z, beleza, galera? Lembrando que o link dele tá aqui na descrição do vídeo, tá? E você vai comprar direto de um site nacional, aqui você vai comprar aqui no Submarino, que é aqui no Brasil. Não tem problema aí de ser taxado e também não precisa ficar esperando meses aí, como em outros sites aí, que esperam até de dois a três meses. Aqui você compra e ele chega em dias aí, beleza, galera? Bom, essa foi a dica pra vocês do smartphone Asus, o Zenfone 5Z, beleza? Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, mete o dedo no like, beleza? E se você é novo por aqui, cara, se inscreva no canal pra não perder próximos vídeos acerca de games e também de tutoriais de celulares, beleza? Se você gostou desse vídeo, esse vídeo te ajudou, se inscreva no canal, deixa o seu like e também ative o sininho das notificações pra você ser notificado assim que nós postarmos vídeos. Deixa no comentário aqui o que você achou desse vídeo, se você conhece um outro celular também da Asus que é muito bom ou que é muito ruim, deixa nos comentários aí, beleza? E é nóis, vou ficando por aqui, valeu, falou, até o próximo vídeo.